Opa! Ó, esse vídeo aqui é de GTA, tá? Mas calma, antes do GTA eu tenho um recado muito importante para falar com você Bom, toda vez agora que eu for num evento eu vou fazer o vídeo assim, vai ter um vídeo anunciando que eu vou nesse evento E logo depois vai ter um gameplay de alguma coisa, beleza? O gameplay não vai ter no título, vai ter no máximo na imagem, porque na verdade eu quero falar com vocês sobre esse evento E pra não ficar um vídeo vazio sem conteúdo, assim, só falando do evento, aí eu falo do evento E aí vem um gameplay curtinho, divertido e tudo mais, beleza? Normalmente agora vai funcionar assim aqui no canal, até porque a agenda de eventos tá muito cheia E eu tenho sempre que falar com vocês pra que a gente se trombe nos eventos, certo? As pessoas vivem me perguntando, Pati, você parece onde? Você parece onde? Então, eu vou na XMA, que é o título desse vídeo, certo? Só que é o seguinte, galera, a gente tá com uma promoção pra ir pra XMA Como assim? Que promoção, Pati? É o seguinte, eu vou falar tudo nos detalhes, vamos lá Pra quem não sabe, eu faço parte de um grupo, de uma network de streamers que chama EGL E esse ano, a EGL ganhou um stand lá dentro da XMA, cara E assim, se você for comprar o seu ingresso pra XMA, ou seja, você vai pra XMA Não importa o dia que você vai, não importa se você quer ver algum streamer, não importa se você quer me ver Você pode mutear, mas você vai na XMA Pra você comprar o seu ingresso com desconto, ou seja, pagar mais barato que todo mundo Na hora que o ingresso estiver no seu carrinho, utilize o cupom EGL Você vai ganhar um desconto, mano, em cima do seu ingresso Tipo, não, 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 mano, eu não tô ganhando dinheiro com isso, a EGL não tá ganhando dinheiro com isso A parada não é essa A parada é que a gente conseguiu essa regalia pra vocês A EGL, a network conseguiu essa regalia pra vocês Então se você vai na XMA, eu vou na XMA todos os dias Também vai ter lá o campeonato de LOL, vai ter youtubers, vai ter streamers Mano, a XMA hoje, eu acho que aqui em São Paulo, é um, mano, é o evento mais da hora É o que eu gosto mais Talvez ela não seja tão grande quanto a BGS, mas é um evento muito irado, velho Então se você vai na XMA, você na hora de comprar o seu ingresso, não deixe de usar o cupom EGL É um desconto que a gente lotou muito pra conquistar pra vocês Então utilizem esse cupom, beleza? E se você vai na XMA, eu quero ver vocês lá, deixa aí nos comentários Patife, eu vou lá na XMA, eu quero te ver, porque eu quero ver vocês Beleza, jovens? Então é isso aí, era só esse recadinho Vamos lá pro vídeo GTA, vamos parar de enrolar, que eu sei que você quer Então é isso aí, tamo junto, fique com o vídeo Um beijo na bunda, é nóis! Ô please, aí galera, beleza? Aqui tá falando eu, Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Mais um vídeo GTAzinho E hoje a gente começa a dar um salve pro Onyx, pro Luiz, pro Diogo e para o Matt Pass, pessoal Estamos aqui para mais uma corridinha deliciosa, gostosinha De Entity do amor O cara falou, mano, o Entity é um deus pra fazer esse mapa Eu nesse vídeo, eu finalmente lembrei de desligar o Handicap Então a gente não vai sofrer como nos últimos vídeos aí que vocês devem ter visto no canal A não ser que eu tenha ficado realmente muito bravo e não tenha nem posto o vídeo no ar Porque eu dei bastante rage no último vídeo, assim Então, você não viu? Vai lá assistir A não ser que eu não tenha postado Aí se eu não postei, saiba que eu sofri muito nos últimos vídeos Ô filho da puta, começa me virando Mano, eu vou, nossa velho, eu vou matar tanto esse cara aí Olha, outro aqui vigilado A gente tá só... Não, não me ferre, Diogo Porque a gente já tá em último já Se um ferrar o outro, acabou, jovem Vamos com tudo pra cima, velho Tô aqui, ó, já me... Olha, mais um virou, mano Caraca, tem algum girador aí na pista Calma, sem ferrar um ao outro, ó Tô na moral, tô na moral, tô na moral Ó, o cara tá tentando me bater Puta, eles vão tentar me ferrar, mano? Não é possível Tamo tudo fodido, tudo na merda, meu filho Puta, que pariu O cara só passou um ventinho no meu brioco ali Eu já... Filha de uma pachorra Caraca, fodeu Fodeu porque não tem ajuda, eu não vou alcançar os caras agora Porque agora eu só dependo do... Eu dependo do destino que vai fazer eles baterem, quebrarem e explodirem Mas a princípio, fodeu Sem ajuda, jovem O último lugar acabou, ele morre na pista Em alguns segundos de vida Só porque eu comemorei que eu tirei o handicap aí Mas alguém explodiu, beleza Alguém morreu, alguém morreu Opa, calma O Luiz tá aqui, vamos tentar Eita, porra Wallridezinho marota Beleza, já fizemos Wallride Já caímos reto Lindo, lindo, lindo Eu sou uma estrela do Wallride, rapaz Vamos lá Capricha pra terra porque ainda existe chance Ainda existe um lugar pra você no paraíso Estamos em quarto lugar O poste acabou de cair Então as pessoas acabaram de passar por aqui Vamos lá Capricha na curva Tô vendo os caras na reta Ih, rapaz Já teve um salto ali difícil pelo jeito, hein Vamos posicionar Calma, calma, calma Ai, 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 ai Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Deu merda Calma, respira, recua Volta A gente já sabe que a direção é meio pra direita Tá todo mundo junto, ó Tá todo mundo ferrado igual Calma aí Mira bem ali no bagulho, ó Vamos fazer em linha reta aqui Que não precisa ir tão longe, velho O bagulho é mais pra ir pra direita aqui que tudo Eu consegui, acho que acertar, hein Consegui acertar Não, não foi Foi sim Não cai, não cai, não cai Melhor não cair do que ter que respawnar Calma Boa, paté Foi Vamos junto Garoto Garoto, não O pessoal aqui me derrubou Filha da puta Calma Ali é mais um loop Ali é mais um loop insano Ali acho que é o parque de diversões no meio da cidade Que chama essa aqui Ah, mano Ô, tá me tirando, velho Caraca Por que o carro que deu essa aqui? Caraca Vai Ai, por causa daquelas zampadinhas ali no canto Beleza Me joguei na parede Peguei o bagulho Fiz o inverter Caí no loop já direitinho Já emendei no all ride Fui arremessado para o céu Para o infinito Para o além Estamos em segundo colocados, jovens Quantos segundos? Doze segundos do primeiro colocado Dá para chegar nele São duas voltas Vamos torcer para ele errar E eu não posso errar, né? Vamos secar o maluco que está em primeiro Mas sem botar a caatinga Porque karma é uma bosta, né? Vamos lá Estamos indo bem Não tem ajuda O pessoal vai ter bastante dificuldade para me alcançar agora Porque eu abriu uma distância Estou em segundo meio que isolado Ai, cacete Mano, ó Se eu ganhar isso aqui, velho Vai ser a prova de que a ajuda não quer dizer nada, né? De que o handicap realmente ele só fode o primeiro Porque eu vou ter conseguido alcançar a galera sem handicap, mano Vamos lá Eu estava em último, velho Eu estava em último feio Eu fui o primeiro a rodar, mano Capricha, patefo Aqui foi um dos lugares que eu errei, ó Mas beleza Agora eu acertei Eu caí como uma pluma O brother está ali na frente Um caiu da sala aqui E o Luiz caiu, velho Oi A gente está a milhão aqui no bagulho, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Consegui Consegui, mas errei Mas voltei Voltei Calmou Respira, ó Quanto até 10 Boa, patife Agora aqui Tem que fazer Wallride Wallride é meio difícil de acertar Acertei de primeira de novo Sem maiores complicações Sem maiores problemas Estou a 10 segundos Eu tirei 2 segundos Da vantagem do cara, mano Vamos lá, garoto Fiz aqui a curvinha no capricho Eu freiei demais Não devia ter freado tanto Mais uma curvinha Agora sim Eu fiz bem rápido Sem perder o ritmo Câmera alinhada Wallride Esse salto aqui é difícil, velho Esse salto aqui é difícil Vamos passar aqui por fora, ó Vai, 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 vai Vamos para o Tifinho, vamos para o Tifinho, vamos para o Tifinho Deu Deu Parque de diversões aqui No bagulho Começa com o inverter Tem que se jogar na parede Catar o inverter Peguei, entrei direitinho no loop Não entrei torto, velho Não podia ter acontecido isso Não podia, não podia Acho que eu vou perder a colocação agora Ai, sai daqui Sai de jogo Boa, consegui, calma Me joguei na parede Entrei no inverter O cara terminou A gente ainda tem chance de segunda Entrei no allride Peguei Boa, garoto É só cair com maestria Agora é só cair com calma E manter a segunda colocação Que vai ser bonito, velho Vai ser bonito porque eu estava em quinto No começo da pista Vai ser bonito porque eu me recuperei Vai ser bonito hoje Porque é nosso dia É parte feia Segundeira Já É isso aí Se você gostou do mapa Mais simples, mais bem divertido O link está aí na descrição Muito obrigado por ter deixado o vídeo aqui Um abraço do Patófio Até a próxima Valeu